Olá, meus amores! Eu sou a Alisha e hoje a gente tá aqui na parte 2, a continuação do vídeo Como Perder o Nojinho de Chupar. Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Alisha, sou terapeuta tântrica e holística e especialista em sexualidade, ou seja, de deixar a sua vida muito mais leve, muito mais feliz, divertida e, claro, né? Muito, mas muito mais prazerosa. E no vídeo de hoje é a continuação, parte 2, respondendo a minha seguidora lá do Instagram, que a pergunta foi... Alisha, como perder o medo, como perder o nojo de... Colocou uma carinha aqui, uma linguinha pra fora, então, né? Como a nossa mente é bem poluída, bem paliciosa, a gente já entende que ela quer saber como perder o nojinho de chupar, né? E as dicas ficaram tão longas que eu dividi em duas partes pra você poder acompanhar e não perder nenhuma delas, tá? Então, essa é a continuação desse vídeo aqui, ó, que vai aparecer a thumbzinha dele pra você poder achar aqui no canal, mas tá organizadinha ali na playlist é só entrar aqui no canal da Alisha que você vai encontrar a parte 1 que tá bem polêmica, tá? E uma complementa a outra, não pode ficar sem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a próxima dica, que é sobre a higienização, né, do pênis. A higienização também é um fator predominante pra gente não ficar com nojinho na hora H. Então, pra você homem que tem uma parceira que tá com nojinho, você tem que assistir esse vídeo porque você pode estar pecando em alguns desses detalhes na hora dela ficar com vontade de cair de boca, tá? E você mulher que tem nojinho, esse vídeo é pra você e com certeza vai te ajudar. Se tratando de higiene masculina, não é pegar no pé, mas gente, eu sou terapeuta tântrica, né, eu já vi mais de 5 pênis por dia durante a semana inteira, nem sei qual que é a conta que dá, veja aí atendendo de segunda a sábado, vendo uma média de 5 pênis por dia, quantos pênis eu não via na semana e quantos pênis eu não via por mês. Então, eu tenho ali uma palavra pra poder falar sobre isso. Eu já vi muitos pênis e a maioria dos homens realmente não fazem a higiene correta do seu piu-piu ali, né? Então, homens, fica aqui a diquinha. Não adianta só você encher de sabão ali, ó, no seu boneco, né, limpar ele assim, se você não fizer isso aqui, ó, descascar a banana na hora do banho. Vocês precisam descascar a banana, segura a banana pra baixo e com delicadeza, você tem que ali, ó, fazer a higienização em volta da xalapeleitinha, em volta da sua glândula, tem que limpar, porque aqui fica muito suor, fica muito, muita secreção, fica muito gordura, enfim, tem muita coisa aqui que você precisa limpar, né, e principalmente secar bem essa região depois que você sair do banho, porque mesmo que você tenha limpado certinho aqui, depois que essa pele subiu, né, o prepúcio subiu, tampou ali a glândula do seu pênis, e você secou depois do seu pênis só por fora, essa região aqui, ó, tá toda suada, molhada, e então ela pode vir e ficar com cheirinho ruim. Aí quando a sua parceira vai lá fazer isso aqui, ó, pra fazer uma carícia, ela literalmente cai pra trás, porque fica com cheirinho ruim, então já fica a dica aí, ó, tô salvando vocês com essa diquinha, tá? Tem essa questão da higiene, do sabor, então se o seu nojinho for em relação a sabor também, tem um vídeo que eu soltei aqui no canal que fala o que influencia no sabor ali do orgasmo, tá? Uma alimentação saudável, hidratação também influencia, então tudo depende de qual que é o fator que venha deixar você com nojinho na hora de fazer uma carícia no seu parceiro. Eu imagino que se tiver tudo bem cuidadinho, limpinho, higienizado, com os pelos aparados ou bem cuidados, não tem por que a gente ficar com nojinho, eu acho que é muito tabu realmente, mas sempre pensar de você nunca fazer algo que você não goste, só pra agradar o seu parceiro, mas é importante pensar, puxa, se você quer fazer, mas você tem nojo, a gente precisa entender o que que faz você ficar com nojo e trabalhar com isso, e quem sabe, se for uma dessas situações, conversar com o seu parceiro com jeitinho, nem que vocês tomem banho juntos e você lave pra ele lá como se fosse uma carícia, pra conseguir fazer, e fora que tem vários produtinhos do sex shop, né, cosméticos sensuais, que dão sabor ali, lubrificante com sabor, tem olhinhos pra sexo oral, tem vibrador líquido que ajuda você a salivar e ficar com um gosto gostoso na sua boca pra poder fazer um sexo oral, então tudo isso ajuda você bastante a realizar suas fantasias, seus desejos e se permitir ter uma vida sexual muito mais divertida, saudável e higiênica também. Se você gostou dessa dica, não se esqueça, tem que curtir, tem que comentar e, óbvio, se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho